Olá pessoal, salve! Mestre Balança, diretamente de Vitória da Conquista Apresentar aqui um atabaque do Mestre Theodoro Mestre Salvador Fez essa compra aí Pelo Mercado Livre Como eu falei, estou colocando aí o material no Mercado Livre Então quem tiver interesse de adquirir um instrumento Que quiser dividir em várias vezes Está fácil agora Valeu? É só entrar no Mercado Livre lá e colocar lá Atabaques Mestre Balança Ou Pandeiros Mestre Balança Derimbal Mestre Balança Dijimbê, Mestre Balança Sempre estou colocando essa especificação para poder facilitar Valeu? Então é só clicar no Mercado Livre lá e procurar meus instrumentos Então está aí pronto para entrega Esse material eu vou estar enviando daqui a pouco Vou estar depositando lá nos correios para poder estar enviando O material do Mestre Theodoro Desde já agradeço aí pela compra Deus abençoe Veja que eu fiz aqui um acabamento bacana Está muito bem trabalhado Inclusive fiz um detalhe também no pé aqui Para dar uma valorizada mais no pé Fiz um detalhezinho bacana ali Ficou muito bonito Mestre Theodoro, meu velho Muito obrigado Deus abençoe a ti aí Um forte abraço E até a próxima compra aí Valeu? Fica com Deus